Cantar é ficar mais perto de Deus E ela se eleva a cada canção Santa Helena possui a dedicação tão rara em tempos modernos Assim como a disciplina fundamental a quem deseja a própria lapidação Ela se tornou um lindo rostinol, cantando alegremente e celebrando a sua formatura no curso de canto da educação musical do Conservatório Lourenço Fernandes Onde sua passagem certamente ficará para sempre em nossos corações É a aluna querida, aluna amiga e eu sou muito grata por ter guiado seus passos no começo de sua trajetória Que Deus lhe capacite cada vez mais Um abraço da sua professora Cíntia Pinheiro Deve existir Eu sei que deve existir Algum lugar onde o amor Passa a viver a sua vida em paz Esquecendo de que existe amor Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Bem feliz Bem feliz Deve existir Deve existir Eu sei que deve existir Algum lugar onde o amor Passa a viver a sua vida em paz Passa a viver a sua vida em paz Mas ao viver a sua vida em paz Bem feliz Bem feliz Bem feliz Eu sei que deve existir 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 Amém. Amém. E depois que eu te vejo chorando, meu benzinho, balança eu, balança eu, balança eu. Esta noite choveu tanto, meu benzinho, que a campina orvalhou. Eu não sei aonde andavas, meu benzinho, meu sentido, onde andou? Esta noite, a meia noite, tive um sonho. Um sonho muito atrevido, sonhei que vim, orarei de meu benzinho, tudo é tarde em um comido. Quando for demais, assim, ó meu benzinho, faz café, traz para eu. E depois que eu te vejo chorando, meu benzinho, balança eu, balança eu, balança eu. Caminhei por um deserto, cheio de desolação. E de dor me fica aberta, arrastando o coração. A saudade que eu levava lá deixei também. Porque meu coração, de tanto solução, deixou de recordar. Deixou de querer bem. Deixou de querer bem. Custe mesmo, quer custar. E assim, minha desgraça, deve um dia de passar. Foi o beijo de teus lábios que me trouxe o bem. Porque meu coração, de tanto delirar, voltou a desejar. Voltou a querer bem. E assim, minha desgraça, deve um dia de passar. E aí, minha desgraça, deve um dia de estar lá. E assim, minha desgraça, deve um dia de estar lá. E assim, minha desgraça, deve um dia de estar lá. Losinga, losinga e põe mei, la vista del meu bene Losinga, losinga e põe mei, la vista del meu bene Ma põe mei, la vista del meu bene, per quanto troverò, per quanto troverò Espera, io non dovi, e põe mei, la vista del meu bene E põe mei, la vista del meu bene, per quanto troverò E põe mei, la vista del meu bene, per quanto troverò E põe mei, la vista del meu bene, per quanto troverò E põe mei, la vista del meu bene, per quanto troverò E põe mei, la vista del meu bene, per quanto troverò E põe mei, la vista del meu bene, per quanto troverò E põe mei, la vista del meu bene, per quanto troverò E põe mei, la vista del meu bene, per quanto troverò E põe mei, la vista del meu bene, per quanto troverò Sperando o voo Doce amor É tu esta canção Isso é tudo que eu te posso dar Porém nela sempre há te encontrar Meu amor, minha alma e coração Isso é louco, eu fiz uma canção para você Isso é perfecto, eu tenho que dar Por isso, eu digo, eu fonte a star Oh, my love, my soul, my heart Doce amor É tu esta canção Isso é tudo que eu te posso dar Porém nela sempre há te encontrar Meu amor, minha alma e coração Outra vez me vejo só com meu Deus Não consigo mais fugir Fugir de mim Junto às águas deste mar vou lutar Hoje quero me encontrar Buscar o meu lugar Vou navegar nas águas deste mar Navegar, eu quero me encontrar Navegar, não posso mais fugir Vou procurar nas águas deste mar Só feliz, eu consegui Só amo a buscar o meu lugar Sem dúvidas Sem medo de sonhar Por Jesus confio, eu te seguirei Sou contigo, sou feliz Sou contigo, sou feliz Tu és em mim Teu Espírito de amor criador Me sustenta no meu sim Me lança neste mar Vou navegar nas águas deste mar Navegar, eu quero me encontrar Navegar, não posso mais fugir Vou procurar nas águas mais profundas No mar feliz, eu consegui Sou ama buscar o meu lugar Sem dúvidas Sem dúvidas Sem medo de sonhar Vivo a certeza desta missa Já não posso desistir Voltar atrás Mãe Maria Mãe Maria Vem tomar a minha mão E me ajuda a ser fiel Só Cristo é mal Luz e paz Vou navegar nas águas deste mar Navegar, eu quero me encontrar Navegar, eu quero me encontrar Navegar, não posso mais fugir Vou procurar nas águas mais profundas No mar feliz Eu consegui Sou ama buscar o meu lugar Sem dúvidas Sem medo de sonhar comm Oi, pessoal! Estou aqui para dizer para vocês Que cheguei ao final do curso Educação Musical Canto Estou aqui para agradecer, primeiramente a Deus, por mais essa oportunidade Agradecer também ao Conservatório Estadual de Música Lourenço Fernandes Que me acolheu com todo carinho e dedicação Agradecer a equipe pedagógica, a direção, todos os professores e demais servidores Agradecer, principalmente, a minha querida professora Cíntia Pinheiro Que com muita dedicação e carinho me conduziu por quatro anos Muito obrigada, Cíntia Gostaria também de agradecer a pianista Paula, o professor Jordano, que sempre nos apoiou Não poderia também deixar de agradecer o meu querido esposo, Antônio Lúcio Um incentivador, que sempre me incentivou e me apoiou nessa caminhada Portanto, a minha palavra hoje é gratidão Que Deus possa abençoar cada um de vocês E que, para o ano que vem, possamos estar juntos Numa nova etapa que, se Deus quiser, pretendo continuar O meu muito obrigado Doce amor é toda esta canção Que isso é... O meu muito obrigado